A Elisa depois quer conversar com você Tá bom Sobre uma consulta sobre sexo Vai me ajudar ou... Vai ajudar você... Ou vai me perguntar coisa Não, vai ajudar ela, né? Na verdade, sim Eu sou uma pessoa que eu sou disposta a ajudar Ou me informar Sei lá, eu sou tudo, gente Eu sou um pouco de cada coisa Vai tirar suas dúvidas sobre o sexo brasileiro Nossa Por que é brasileira? Ela não é brasileira? Paraguai Paraguai Jura? Sim Você não fala espanhol, paraguaio, sei lá o quê? Hable espanhol Ah, que legal, viu? Ela fala mesmo Porque eu já morei no México Então eu sei como é que é maneiro E você aprendeu a falar português tão rápido? Na minha escola ensinava a nós Então eu estudei português Aí você achou fácil o português Mais ou menos Me adaptar foi bem difícil Ah, sim É, na verdade eu aprendi na marra A falar espanhol Porque eu tive que estar no México E aprender ali de repente E eu falava português E o pessoal não entendia E eu falava Nossa, meu, como assim que vocês não entendem? Se eu tô entendendo o que vocês estão falando Por que vocês não entendem o que eu falo? É diferente Isso eu penso também Ou é que alguém fale espanhol comigo Eu penso sempre Pois é, mas eu falava palavras muito semelhantes Para os mexicanos Eu falava assim O sol é muito bonito Aí eles Sol? Aí eu É, sol, gente Sol Ah Aí eu falava assim Por que que o brasileiro tem que pensar E entender vocês E vocês não entendem, gente? Aí eu Eles Não é sol É sol Aí eu Ah, mas pelo amor de Deus, né? Faz mais ou menos uma... É, eu passei dificuldade também Então assim Eu ficava sentindo falta disso Eu falava assim Gente, vocês tem que se... Fazer... Vamos fazer mímica para a gente se entender? Aí fui Mas eu aprendi na marra E você sabe qual o segredo? A Nara nunca beijou um brasileiro Sério? Sério? Já beijei E você curte a... Peijou quem, Nara? Ai, que eu burro, para Você curte a pegada brasileira? Sim Curte, Nara? Pera aí Você conheceu uma pessoa só E você já curte a pegada brasileira? Preciso demais Aí Elisa responde Vamos para o Rio de Janeiro? Eita, aí não, Nara Não, não, não Vamos para o carnaval do Rio de Janeiro? Nossa Vamos logo para o Ferro Vamos colocar ela no frio Uma pergunta, uma pergunta Sexo no primeiro dia É proibido, é permitido, é legal, é proibido, é pecado? Então, eu sou uma pessoa que fora os filmes Eu sou tímida na questão sexual Tipo assim, eu não sei chegar num cara Eu sei corresponder Mas eu chegar Então assim Se eu tiver a vontade de transar no primeiro dia Eu vou ter se eu for caçada Tipo assim, eu estou com vontade de transar com um rapaz Mas eu não fui caçada Então eu não Fica de boa Eu fico de boa Assim, boassa Então, eu acho que é legal Para mim, na minha concepção Se o cara, tipo, caçar Aí vamos dizer que você está naquele clima E aí você pode fazer de uma forma bem natural e gostosa Não tem que ficar impedindo Desde que você esteja com a camisinha E tudo E pronto E por que não ser feliz, né? O que você acha? Sua opinião, Nara? Não é Acho legal a opinião dele E a sua opinião, qual que é? Não, eu não sei Sabe sim Quanto tempo no Brasil? Quanto tempo no Brasil? Cinco meses Cinco meses Nossa, ela está recém aqui Ela só conhece São Paulo Se ela conhecer o Rio, ela vai ficar assustada Sim, só conheço aqui Então, por isso que eu estou falando Se ela conhecer o Rio, ela vai se assustar Por quê? Porque os homens vão te agarrar Eles vão te agarrar de verdade Porque os homens adoram estrangeiras E assim, quando tinha as Olimpíadas E qualquer outra coisa lá no Rio Que fica assim, o fervo Nossa, eles adoram estrangeiras Meu Deus E as estrangeiras também adoram os brasileiros Elas, eu quero conhecer E fica uma loucura Imagina, né? Nossa, gente Ainda bem que você está Você é o próximo, tá? Você está assim, né? Conhecendo Deixa acabar o Covid Deixa acabar o Covid Que você vai conhecer O carnaval A bagunça O Rio de Janeiro O fervo O pagode A praia A caipirinha Né? A feijoada O samba Mangueira Salgueiro Você vai curtir E você não fala nada de espanhol? Hablo espanhol Porque eu vivi três meses Em México Para o que? Hablo Como Hablo comigo Sim Hablo Não muito Hablo assim como Como você fala Quando tu queres hablar espanhol E tu não falas muito Não falas espanhol Não Não conheço Não, é quando Quero que queres que hable Espanhol Quero que fales comigo Então Eu não sei Porque três meses Ai, fala espanhol Por fim Alguém que fala espanhol É muito bonito Ouvi Escutar Mas que não falo muito Falo como 60% Sinto E entender tudo Sim Porque é fácil Três meses Todos os homens E mulheres Todos os dias Em 2018 Eu vivi em México Então Todos os dias E eu fiquei Ai Português Ninguém Ninguém Então Aí Pronto Assim Listo Aí Eu aprendi A falar espanhol Para o que Estudei Não fiz escola Foi Vivência Vivência Hablo como se fosse Quando uma pessoa fala assim Você não fala espanhol Você fala portunhol Hablo Espanhol com portunhol Porque todas as palavras Eu sou tênis que Vou falar português Você tem que aprender Na escola mesmo No curso Mas você me compreende Se eu falo português Sim Tudo Tudo Então é isso O que você achou do sotaque dela Pai? Da Elisa Carioca? Não Do espanhol Que ela fez aí Gostei Ela se enrola Sim Só que eu gostei mesmo Do carioca Carioquês Ama? Carioquês Carioca é da hora de ver O s O s Se fosse para dar uma cantada Na Elisa O que você faria? Cara Eu estou solteiro Tá ligado? Eu acho que nada Impedir a gente De estar junto De estar se conhecendo melhor Não Mas tem que ter um Uma cantada Eu não sou muito de cantada Eu sou do tipo Sei lá Se eu estou interessado Você faz Se olhar para ela É isso? É sei lá Eu sou tipo Meio a moda antiga Tá ligado? Mas se eu tiver O que é a moda antiga? Hã? O que é a moda antiga? A moda antiga A moda antiga Cara É É Desligar a câmera É Deixar o Esse negócio De hoje em dia É o whatsapp A moda antiga É chegar na pessoa É trocar um papo com ela Falar tudo bem Gostei de você Como é seu nome Tá ligado? Eu quero te conhecer mais Será que a gente pode conversar? Sim Pode estar mais junto Pode sair Quem sabe Por esses tempos Eu vou estar livre Sei lá, cara Sei que eu sou Meio chucrão Mas se eu tiver A fi Tá ligado? Eu tenho que Você tá na balada, Elisa Carnavalzão Rolando Torano Pá, já bebe Você bebe? Não Nada? Bem social Mas bebe, tá lá Tá bebendo champa Não, ele é uma amarula Uma amarulinha Pum Chega o chá Pá, lá Pá Rolaria ou não? Então, na verdade Você daria espaço? Eu sou aquela pessoa Que quando eu tô na balada Às vezes assim Tem a galera que curte, né? Ai, Elisa Sanz e tal Ai, vamos tirar uma foto Eu tiro Ai, se for assim Alguém assim Tipo que eu falo Nossa, hein Que isso aí Eu dou aquele beijinho Eita, pai Você daria um beijinho nele? Desse jeito aí? Então, tudo é o clima e a hora, né, gente? Não é assim Vamos lá Não, não Tô falando assim Pô, tá lá no show do chá Papum, cantando Ai, você avistou ela Eu acho que isso é legal Você tá num evento Aí você tá numa música Aí tá, né Aquilo ali é bem bacana Tipo Você acaba se soltando É porque de verdade Nessa parte Eu sou meio tímida Assim A parte de relacionamentos Assim Eu já fiquei em lugares Que eu achei o cara Assim, mó legal Assim, tipo E eu vi que o cara Tava olhando pra mim E eu falei sobre o assunto Nada a ver E eu achei ele interessante E tipo, eu falei Gente, por que eu travei? Porque eu tenho essa timidez Agora com melizações Eu não tenho nenhuma Mas na minha vida pessoal Eu fico assim Ai, o cara tem que me atacar Porque senão Eu não vou atacar ele Você tacarela? Eu gosto muito disso, tá ligado? Mais da vida pessoal Mais do eu da pessoa Tá ligado? Muitas das vezes Nem sempre vai ser Desastante Isso, não é? É, na verdade Acaba me estrando um pouquinho Né, gente? Acaba sendo Elisa Sanches comigo mesma Mas só que Eu não gosto de atacar Eu gosto realmente De ser atacada Por isso que Eu prefiro a pessoa chegar Se a pessoa não chegar Eu não vou chegar na pessoa Eu atacaria ela É atacaria, rapaz Igual um leão Ele falou dos cabelos rosa Olha como que ele muda a raiva Agora mudou, hein? Vocês são muito rapos Então, a gente tem que ser recíproco Ah, porque você não chegou Você tem que chegar Né? Você tem que chegar Tipo, como é que você sabe Se ela quer ou não quer? Você tem que chegar nela E perguntar Ah, não sei, cara Eu acho que Eu acho que pra mim A mulher Quando a mulher fala Não, é não Ok? Então, se eu escutei Um não dela Eu vou ficar na minha, pô Eu sou livre Eu não vou ficar no Mas você escutou O não dela já? Hã? Você já escutou O não dela? Ah, eu acho que Ela precisa escutar Minha música, né? Então, mas você já experimentou Falar alguma coisa com ela Pra saber o que ela vai falar? É, a gente pode tentar, né? Eu já É, porque você ficar tímido, né? Se você pode chegar Na mira e falar E tipo assim Os homens não tem que ser tímidos Eles tem que Não é atacar Mas também eles tem que Sabe? Tipo Mostrar que são homens, gente O homem sempre vai ser caçador Então não se intimide Porque o não você já tem, né? Então você vai Em busca do sim Então é isso Chapa ouvindo conselhos do No carnaval A gente é muito assim Ah, quero te vexar Ninguém é de ninguém, né? No carnaval É verdade Sim, chega em você Quero te vexar E assim Ih, olha Carnaval de Esse ano não Por causa do covid Mas carnaval do ano passado Não tinha covid Eu aproveitei Olha Eu olhava assim Mas se um cara Vem e me diz Ah, eu te quero vexar Passei mal O que? Se um cara Vem e me diz Ah, eu te quero vexar Eu vou dar um Um soco nele É sério Vem que eu puder ver Condomínio tá brigando Se você entrar no ritmo Carioquês Você não vai fazer isso É porque você tá No ritmo paraguaio É igual lá no México Os caras ficavam Mexendo comigo na rua Aí assim As mulheres ficavam assustadas Como que você Você não se assusta Que os homens mexeram com você Eu falei Como assim, gente? Peraí Eu sou carioca Rio de Janeiro O que que é México? Me explica o que é México Aí as garotas Ah, a gente fica assustada Assustada Porque os homens Estão mexendo com você Eu adoro que os homens Mexam não sei o que Adoro andar pelada Aqui são assim então, né? Não, essa é a opinião dela Isso é carioca Rio de Janeiro Então assim Aí eu falava pra elas Eu quero ficar Andando pelada Desnuda Tal Eu quero assim Eu quero muito, né? Então assim Mas eu entendo Que são culturas diferentes, né? Isso é comum Mas o carnaval É bacana Porque você não precisa ser você O carnaval São seus desejos Bem assim por dentro Que você não mostra pras pessoas Então naquele momento Você pode pegar aqueles caras Assim tipo muito gostosos Assim que você fala Meu Deus Eu tô mostrando mal com esse homem E depois você ser você Acabou ali Você fala que foi a bebida Que sei lá Foi o clima E depois volta a ser você A sua cultura Só pra você se divertir Sabe? Meu Deus Não, eu não sei Não consegue Não vai o que, Ana? Não, eu não sei Acho que não vou conseguir Então você vai estar lá no carnaval Vou chegar em você, Narita Vamos ali Você não vai? Você? Não, calma Ah Eu não te conheço Ah, não Não? Não Nem se rolar uma conversa Ou e pó Não Não sei Aí não sei Você conversava uma semana Uma semana, Ana? Sim Mas acho que é pela cultura mesmo É, mas vamos abrasileirar essas coisas, né? Depois vamos conversar Vamos abrasileirar Paraguai, no sotaque Elisa Sanches deu um conselho aí Que conselho você daria pra ele? Ô Elisa Pra ele que é como eu falo Venha em busca do sim Porque o não todo já tem Por que não buscar o sim, né? Vamos buscar o sim e tentar E eu acho que nunca ficar chateado Porque não é assim A mina que não quer Naquele momento ela não quer Mas pode ser que em outro momento queira Tudo é o clima A hora, o momento Então, por isso que eu entendo Eu agradeço muito esse conselho Porque eu acho que esse conselho é fundamental Sim Não é só pra mim Aí vai ter um monte de gente assistindo, né? Pois é, meninos Não fiquem envergonhados Porque de verdade A mulher, eu acho que Vamos voltar à época primitiva Que a mulher era caçada Então a gente curte isso, né? Eu acho que por mais que o mundo se modernize Eu acho que as coisas não podem se inverter Por que o homem não vai atrás da fêmea, né? O macho alfa Eu acho que legal isso Você chegou em algum menino, Nara? Nunca Nunca? Não Não O que foi? Não, eu nunca cheguei Sempre espero eles chegarem Ah, então tem muitos chegando, então Ninguém Se não conheço ninguém aqui Só as pessoas daqui da mansão Então é isso Agora o segundo vídeo, pai Vamos analisar o shape dela? As meninas daqui estão muito calmas Tá, não tá? Como assim, vocês Por isso que eu tava falando Tá precisando de uma atriz aqui Pelo amor de Deus Eu vou pegar meu tridente E pegar cada cabinho do tridente ali E colocar em cada menino Meu Deus Soltar a senha Pão baixeira Tá preparado, pai? Já vai ser preparado, cara Eu sou um cara que tô preparado Eu sou o cara do desafio Tá ligado, não? Entendo Eu sou o cara do tridente ali Eu sou o cara do tridente ali Obrigado.